Nuno Campino, vamos para mais um europeu. Foi difícil delinear uma seleção para este europeu? É sempre difícil escolher seis jogadores, nesta altura quando me faltam muitas provas para acabar a época desportiva, mas penso que foram escolhidos os melhores seis nesta altura e são os jogadores que me dão mais confiança neste momento do campeonato. É uma equipa equilibrada? Está a pensar, por exemplo, no facto de alguns serem complementares a outros ou pelo contrário? É de facto o valor individual deles que vem ao de cima aqui nesta seleção? Não, penso que vai ser o espírito de grupo. Acho que é mesmo um coletivo que vai vir ao de cima. O ano passado tínhamos uma equipa individualmente fortíssima, não conseguimos obter os resultados que queríamos. Espero que este ano sejam os passos sejam melhores porque acho que temos um coletivo muito forte e vamos ver o que é que irá acontecer. O golfe, como sabemos, tudo pode acontecer se são dois dias que se expõem cinco resultados. É um torneio muito difícil, em que estão lá as melhores das seis equipas da Europa, vamos ver o que conseguimos fazer. Em termos de forma, é claro que é difícil falar que todos estejam na mesma forma sendo seis jogadores, mas sentes que a equipa está bem? Sim, os resultados têm vindo a melhorar ao longo do ano. O Gonçalo Costa não teve muito bem aqui há dois, três meses, agora está a recuperar novamente. O Carlota também não tem jogado bem nacionalmente, mas internacionalmente tem jogado muito bem. O Vítor também não tem jogado bem nacionalmente, mas lá fora tens dado resultados e provas que pode ser um grande jogador, que pode ser muito útil à equipa. O Tomás Silva tem sido um dos jogadores mais consultivos ao longo do ano. O Maralhães também tem evoluído bastante ao longo dos últimos meses. Por isso, eu acho que todos eles, e o João Girão também, têm dado provas, que foi talvez dos únicos jogadores da seleção que ainda não foi um encarte desde que representou a seleção. Por isso, eu também acredito que temos seis jogadores que possam dar uma alegria este ano a Portugal. Temos alguns jogadores que vão pela primeira vez a um europeu, e significa que está a começar a haver uma renovação na seleção. Sentes que mentalmente eles estão preparados para ir a um europeu, que é sempre uma prova especial para eles, não é? Sim, isto tem sido preparado ao longo dos anos. Eu sabia que o Ricardo Melcoveia, o Gonçalo Pinto, o Miguel Gaspar, o Pedro Figueiredo iam passar a pressionar o mais dia e menos dia. Por isso, a renovação tinha que ser feita, e já o ano passado, o João Girão já tomou muitas provas, o Vítor também jogou algumas, este ano já apostei também neles para as garpas, porque sabia que eram os jogadores que teria contado para o Campeonato da Europa, e coloquei-nos a rodar já este ano, para isso mesmo, para viver o Campeonato da Europa, tanto este DALMAS, como possivelmente uma escolha para o Campeonato do Mundo, e também para o apuramento do Campeonato do Boense, que vai ser neste tempo. Finalmente, em relação ao campo, tu o conheces, ou algum jogador conhece, sabem que tipo de campo é que é, que tipo de golfe é que tem de se praticar lá? É um campo, dos primeiros 9-0, que são mais ou menos abertos, tipo o Aruera, por isso é que nós vamos fazer um estágio na Aruera, um campo com algumas águas, ali que pode condicionar um bocadinho ao frio. Há duas semanas estava a levar na Filândia, mas eu acho que estes jogadores, eles estão apitados a jogar com calor, com frio, jogámos muitas provas este ano já, no Reino Unido, com chuva, com frio, para preparar isso mesmo. Muito obrigado. 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 Obrigado.